Fala galerinha do canal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo aí, tá bom? Estamos iniciando mais um vlogzão, tá bom? Galerinha, estamos aqui envolvidos, tá bom? Nesse novo jogo aí que o pessoal tá falando. E qual que é o jogo hoje? É o tal do Hamster Combat. Vou tá deixando o link pra vocês aí na descrição, tá bom? Vai lá quem poder dar uma força, tá bom? É um joguinho tipo assim, de criptomoedas, tá bom? Quem entende de criptomoedas já sabe como funciona o jogo. Então é pra Jardrop que fala. O jogo em Jardrop vai estrear daqui a 14 dias, provavelmente, tá bom? Então você tem essa oportunidade de tá minerando essas moedas de Hamsters. Pro futuro, você está adquirindo Tons, trocando por Tons, criptomoedas Tons, que é da linha Tom. Então, galera, eu não entendo muito disso aí, mas eu tô jogando, tá bom? O link tá na descrição. Quem quiser dar uma forcinha, é nóis, tá bom? Valeu a todos, é importante aparecer aqui no canal, tá bom? Quem puder tá dando uma força aí pra nós, vai tá ajudando bastante. Quem não puder, valeu. Quem puder se inscrever aí no canal também, tá bom? Inscreva-se e deixa aquele likezão. E vai ajudar, ajudando bastante aí o canal, tá bom? O que vocês acharam do corte de cabelo do último vídeo? Do último trabalho nosso aqui, o nosso corte de cabelo tava paia, né? Agora eu trouxe as dicas, ó. Haha, só a cara que não muda. Tchau, tchau. Baby.